Olá, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco. É um prazer estar aqui nessa manhã, nessa tarde e nessa noite, para a gente construir mais uma temática sobre a Era Vargas, sobre a segunda série, e é isso, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar lá no Google Classroom, no nosso plantão de dúvidas online, eu faço questão de responder todas as dúvidas para que vocês não saiam com nenhum questionamento ou com nenhuma coisa que tenha ficado, uma dúvida que tenha restado, tá bom? No mais, observem o slide, olhem o slide, por gentileza. Então veja, hoje nós vamos estudar o período da Era Vargas, tá bom? Um período que vai de 1934 a 1937, beleza? Então nós vamos estudar esse período da história do Brasil, tá? Que é conhecido como um período de preparação do Estado Novo. É um período onde, em certa medida, se cumpra a Constituição de 1934, né? Mas é um período também aonde vai se construindo, construindo o período ditatorial da Era Vargas, tá? Que é o período que começa a partir de 1937. Então foi um período aí marcado, né? Pelo governo de Getúlio Vargas, ok? Olha essa imagem aí, né? Do querido Getúlio Vargas. O Vargas, a partir da Revolução de 1930, ele vai passar por diversas etapas, né? E diversas construções históricas. Num primeiro momento, o período do governo provisório, que vai aí até 1932, é de 30, 32, passando por 32 e chegando até 34. De 34 a 1937, ele é eleito, né? E ele passa a governar com o seu mandato. Mas a partir de 1937, a gente vai entrar em outro período que nós chamamos de Estado Novo. Então, o Getúlio Vargas foi esse sujeito, né? Que transitou de um autoritarismo, né? Aspectos autoritários e de centralização política, né? Transitou entre o autoritarismo e a centralização política, ok? Então, veja, o Getúlio Vargas, ele foi eleito presidente em 1934, né? Então, veja, de 1930 até 1934, você tem um período que a gente chama de governo provisório. Após o governo provisório, Getúlio Vargas constrói a Constituição de 1934 e a partir dessa Constituição, né? A partir dessa nova Constituição, ele consegue a eleição. Ele consegue ganhar a eleição e consegue um período maior de tempo e vai governar de 1934 a 1937, né? Então, veja, esse período foi um período onde o Getúlio Vargas trouxe inúmeros avanços trabalhistas, né? Então, quer dizer, muito daquilo que a gente entende como leis trabalhistas foi pensada e promulgada nesse período, né? Que vai de 1934 a 1937. Aliás, essas leis trabalhistas, elas respaldam até os dias de hoje e são importantes como proteção do trabalhador brasileiro, ok? Então, veja, a Constituição construída na Era Vargas durante o governo provisório, a Constituição de 1934, ela vai ser uma Constituição que garante, sim, as leis trabalhistas e é um dos braços, diria o professor Pedro, ele é um dos braços, um dos braços do período populista, né? Dos aspectos populistas do governo Getúlio Vargas. Então, observem, observem o slide, olha que interessante, né? Como é que o Vargas, ele vai construindo toda a sua permanência no poder, né? Ele transita de um governo provisório, constrói uma Constituição em 1934 que teve avanços sociais e trabalhistas, é eleito presidente da República e permanece no poder, né? A partir dessa Constituição que é promulgada em 1934. Então, está aí a capa, né? Da Constituição de 1934. É a Constituição que deu, em certa medida, respaldo jurídico e um respaldo político para o período Vargas, ok? Então, nós estamos falando aí de um período que vai de 1934 a 1937. É um período aonde o Getúlio Vargas, do ponto de vista legal, exerce o cargo de presidente da República. Tá bom? Exerce o cargo de presidente da República. E foram períodos de bastante avanço trabalhista e avanços sociais significativos. Aqui você tem mais uma foto histórica do período do Getúlio Vargas, desse período, que vai de 1934 a 1937. É um período significativo da Era Vargas. Então, no todo, né? Se a gente somar essas idas e vindas, se a gente somar desde a Revolução de 1930, passando pela Constituição de 1934, reforçando aí a ideia do Estado Novo de 1937, a gente vai perceber que o Getúlio Vargas fica 15 anos no poder ininterruptos. Veja, o Getúlio Vargas ficou 15 anos no poder ininterruptos por conta dessa questão, que vai de 1930 a 1945. É o que a gente chama do primeiro período da Era Vargas, porque depois ele volta em 1952. Tá bom? Então, veja essa imagem. Olha que interessante essa imagem. uma imagem histórica do período da Era Vargas e que mostra um pouco como é que ele se comportava. O Getúlio Vargas era um homem do Exército Brasileiro, era um homem que tinha trânsito no Exército Brasileiro, gaúcho de nascimento. Então, ele conhecia na palma da sua mão toda a configuração do Exército Brasileiro. Toda a configuração do Exército Brasileiro. Então, veja, o que a Constituição de 1934 trouxe como garantia de direitos? Os direitos trabalhistas. Nós estamos falando da regulação da jornada de trabalho em oito horas semanais, em oito horas diárias, perdão. Em oito horas diárias. Estamos falando da regulação de férias anuais remuneradas, de descanso semanal remunerado. Então, tudo isso, todos esses direitos trabalhistas, todos esses direitos trabalhistas foram conquistados na Era Vargas. conquistados, estão lá, transcritos, escritos na Constituição de 1934. Beleza? Então, coloca na tela, por gentileza, olha que interessante, né? Como é que a Constituição de 1934 garantiu os direitos trabalhistas e que existem até os dias de hoje. Tá bom? Veja, isso aí é uma manifestação dos trabalhadores solicitando esses direitos trabalhistas, né? Lutando por esses direitos. Logicamente, o Getúlio Vargas não deu esses direitos gratuitamente. Eles foram conquistados através de muita luta, de muito suor. E aqui nós temos um pouco desse processo, né? Aqui nós temos um pouquinho desse, dessas manifestações. Beleza? Então, veja, a Constituição de 1934 garantiu um salário mínimo, garantiu o reconhecimento dos sindicatos, condições de trabalho e de proteção dos direitos dos trabalhadores. Então, veja, tudo aquilo que a gente entende como direito do trabalho, tudo aquilo que a gente entende como direito do trabalho foi conquistado durante esse processo, foi conquistado durante esse período, foi conquistado durante a Constituição de 1934. Nós estamos falando de uma jornada diária de oito horas, de férias, de dez terceiro, de salário mínimo. Então, todos esses direitos, que inclusive popularizaram, veja, gente, esses direitos popularizaram Vargas. Esse direito fez muita gente achar que o Vargas era um homem do povo, como na verdade não era, mas esses direitos popularizaram a era Vargas, trouxe uma popularidade positiva. A população brasileira passou a admirar o Vargas, porque ele passou a construir esses direitos e aplicá-los, tá? Não é só lá uma carta na Constituição de 1934, não. Ele passou a aplicar essas questões. Então, isso é muito importante. E isso tem a ver aí com compensar os trabalhadores no Brasil e pensar também o futuro desses trabalhadores. Então, vejam, observem, o salário mínimo foi um ganho dessa Constituição de 1934. Os sindicatos, que são instrumentos de luta, foi um ganho dessa Constituição de 1934. Então, tudo isso vem para proteger os trabalhadores brasileiros, tá bom? Isso foi criado na era Vargas. Isso tudo foi criado na era Vargas. Foi aí que o Getúlio Vargas se aproximou mais das camadas populares. Fez o Getúlio Vargas se tornar uma figura popular. Ok? Nesse período, também foi criada a Justiça do Trabalho. A criação de tribunais especializados para resolver questões trabalhistas. Então, os empresários, os patrões que não queriam pagar os direitos trabalhistas iam para a Justiça do Trabalho. Eram obrigados a pagar. É um direito. Então, eles negociavam conflitos trabalhistas, aplicação das leis trabalhistas. Então, tudo isso era responsabilidade aí da Justiça do Trabalho. Tá? Em síntese, a defesa dos direitos dos empregados. A defesa dos direitos dos empregados ou dos trabalhadores. Beleza? Ok? É isso, ó. A nossa carteirona de trabalho aí. Que linda. Ó a nossa carteirona de trabalho aí. Que linda, né? Nossa carteira de trabalho. Então, quer dizer, tudo isso foi uma construção do governo Vargas. Tudo isso fez com que o governo Vargas construísse elementos para a gente pensar todo esse processo que nós conhecemos como Justiça do Trabalho e como Direitos Trabalhistas. Isso aproximou Vargas do povo. Isso trouxe o Getúlio Vargas para as camadas populares. Os trabalhadores passaram a adorar o Getúlio Vargas. Passaram a apreciar esse político. Por isso que ele é um político considerado populista. Beleza? Por isso que ele é um político considerado populista. Ok? Volta essa imagem, por gentileza, né? Imagem aí da construção da Justiça do Trabalho. Olha a carteira de trabalho aí. Que legal, ó. A carteira de trabalho é um ganho da era Vargas. A carteira de trabalho é um ganho da era Vargas. Ok? Então veja, né? O Getúlio Vargas em 1937 deu um golpe, tá? Deu um golpe de Estado. Ele não é eleito e ele dá um golpe. e toma o poder à força. Instaura a ditadura do Estado Novo. Beleza? Instaura a ditadura do Estado Novo. Um período autoritário que vai durar até 1945. Então em 1937 o Getúlio Vargas dá o golpe. instaura o Estado Novo. Um regime autoritário que vai durar aí até 1945. Beleza? Olha a imagem do Vargas tomando o Estado, assinando aí o Estado Novo, que era uma ditadura militar à época. Imagem importante e que tem a ver aí com os nossos estudos sobre a era Vargas. Então veja, 1934 ele é eleito, cumpre o seu mandato, mas em 1937 ele queria permanecer no poder, mas não podia, não existia reeleição. O que que aconteceu? Ele deu um golpe de Estado. Então o Getúlio Vargas dá um golpe de Estado, permanece no poder, tá? permanece no poder e vai instaurar a ditadura do Estado Novo, ou a ditadura varguista, que vai de 1937 a 1945. 1937 a 1945, ok? Essa imagem mostra aí o período do Vargas assinando aí esse processo que foi a construção do Estado Novo, ok? Beleza? Lembrando, viu gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, me enviem lá no plantão de dúvidas online, faço questão de responder para todos vocês. Beleza? Vamos para a nossa atividade da aula de hoje, observem. A nossa atividade da aula de hoje, né? Nossa atividade aí da nossa aulinha de hoje, nossa querida aula de hoje, olha que layout bacana, né? Ó, tudo a ver com história, né? Leitura, análise do tempo, análise da memória. Leitura, análise do tempo, análise da memória, ok? A nossa atividade da aula de hoje é transcrever. Vocês vão reproduzir um mapa mental no caderno de vocês. Qual mapa mental, professor? Esse daqui, ó. Vocês irão transcrever esse mapa mental no caderninho de vocês. Vocês irão transcrever ver esse mapa mental que está aí na tela de vocês, tá? No caderno de vocês, ok? E eu quero que os professores tirem foto, divulguem no Instagram e me marquem lá no meu Instagram. Tem como colocar o meu Instagram aqui? Arroba Pedro Ivo Turco Jorge. Arroba Pedro Ivo Turco Jorge. Tá bom? Então, qual mapa mental? É esse daí, ó. O mapa mental é esse daí. Beleza? Mapa mental sobre o período que nós estamos estudando. Mapa mental sobre o período que nós estamos estudando. Eu sei que tem cada mapa mental lindo, viu? Eu sei que vocês produzem mapas mentais lindos, 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 lindos. Então, me marquem aí, me marquem aí no Instagram. Arroba Pedro Ivo Turco Jorge. Me marquem lá no Instagram que eu faço questão de repostar o trabalho de vocês, ok? No mais, espero que tenham gostado da aula. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto